Não há quem te ame tanto Se te vejo, rezo e choro E ao segurança imploro É linda e é mais linda lá no show Agora eu sei que você já se cansou Por que cansou? Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, te amo, amor Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora seu incrível seja se cansou Por que cansou? Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, te amo, amor Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, por que se casou? Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, por que se casou? Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, me diz o que que eu faço Palminha, por que se casou? Amém. 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 Não vou suportar. Sabe nem. Não vocês cantem eu danço. Sabe? Vem no balanço assim então. Eu não vou se controlar meus sentidos. Meu coração não preocupa de não te se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar A te ver, eu juro que não resisti Eu tento, mas eu consigo me descançar Não vou suportar Sabe, vem o... No swing da percussão, Marquinhos e Valdir Vem no palácio Eu não consigo controlar meu sentido Não tem culpa de não te se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar A te ver, eu juro que não resisti A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Se você não vai acabar Sozinha Vamos cantar! Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo Sozinho Como deixá-lo Sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Para seus lados Deixar Amar você Não sabe o quanto eu me esperei Dormir com você Hoje à noite Mas o segredo Ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Amar você Eu nunca me cortei Amar você Amar você Amar você Eu nunca me cortei E agora E agora E agora E agora Como deixá-lo Sozinho Como deixá-lo Sozinho Sozinho Amar 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 você Amar você Amar você Amar você Amar você Só quem está feliz Levanta as mãozinhas pra cima assim Levanta Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te escusei, mas como vou deixar você? Se eu te amo, 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 amo Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 E tem mais sucesso, calcinha Sim, bom! E aí, e aí, e aí, e aí Me ama e mais me deixa livre A mais gostosa do Brasil Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé, que quer mandar em mim Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um som, sou um furacão E longe dos seus olhos sou um gavião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei teu Ainda não nascer mulher pra me amarrar E me deixar igual o meu papai sonhando Oh, 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 oh Se você quiser, vai ser assim Yeah, 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 yeah Me ama e mais me deixa livre Yeah, 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 yeah Se você quiser o meu amor É a mais gostosa do Brasil Ao vivo Não se lembra Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé e quer mandar em mim Que quer prender as regras do meu coração Que corta as minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim? Eu sou um bispo, sou um curacão E longe dos seus olhos sou um gostosão Eu disse pra você quando me conheceu Que eu não sou de ninguém, nunca serei teu Mas ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um bobo apaixonado Se você quiser, vai ser assim E me ame mais, me deixe livre Se você quiser o meu amor Diga, mas não chore, por favor Se você quiser, vai ser assim E me ame mais, me deixe livre Se você quiser, vai ser assim A mais gostosa do Brasil É calcinha! É show! O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui de me entender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens aqui de me entender Sucesso do nosso volume de terceiro Calcinha e brega É o que eu fiz pra você? É que linda! Tudo era tão lindo o conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filho que é seu e eu No final de semana a gente ia à praia Saía pro povo, caía na cantada O amor assim eu só vi na TV Mas o que a gente terminou Não tem mais nada a ver Sou cacaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou pagadundo Eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Com pensão pra não pagar E vou pagar Mas não existe o que tem seu valido Se você me indica junto de polícia Isso complica Tá atrasada, mas você não precisava me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o seu me arquivo e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o seu me arquivo e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o seu me arquivo e me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram o seu me arquivo e me prender Tudo era tão lindo um conto de fadas Uma maravilhosa a gente se amava É nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filho que ia ser o meu No final de semana a gente ia à praia Saía pro povo, caía na gandaia Um amor assim eu só vi na TV Mas a gente terminou, não tem mais nada a ver Sou casaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsável, sou mais um brasileiro Com pensão para pagar, me vou pagar Mas não é justo que pensamos limites Seguindo caso de polícia, isso complica Tô atrasada, mas você não precisa Pra me denunciar O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens que vim me prender Mandaram os homens que vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Pra você, pra você, pra você O que foi que eu fiz pra você? Mandaram os homens que vim me prender Não é você que passa com mim Não é você que vê o filho chorar Você foi homem na hora da cama E quis ser homem pra suas contas pagar Calcinha, preço Sucesso no Brasil Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando Me seduzindo Eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí deu no que deu Nasceu! Nasceu, nasceu, nasceu Tá bonito! E você correu, correu E desde que meuzinho Aumentam os quilinhos Você me abandonou e me anou Às outras por aí Não é você que passa com mim Não é você que deu o filho chorar Você foi homem na hora da cama E quis ser homem pra suas contas pagar Não é você que passa com mim Não é você que deu o filho chorar Você foi homem na hora da cama E quis ser homem pra suas contas pagar Essa é pra dançar Essa é pra dançar E se apaixonar Eu era uma menina linda, linda E você foi chegando Me seduzindo E eu Eu fui me apaixonando E você foi me iludindo E aí deu no que deu E aí deu no que deu Nasceu, nasceu, nasceu E você correu E você correu Correu E desde que meuzinho Aumentam os quilinhos Não é você que deu o filho chorar Não é você que deu o filho chorar E você foi homem na hora da cama E quis ser homem pra suas contas pagar Não é você que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar Não é você que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar E aí deu no que deu o filho chorar se aprenda Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você só quer, Paulinha? Eu preciso de uma resposta agora. Ou é? Ou eu? Não, não posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder escolher uma e me arrepender eu tenho medo não vou me se acostumar você vai ter que escolher tuas paixões dos amores que é loucura que somente o coração pode explicar me perdoe é que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar tem jeito não eu te amo mas a vez não rola não a mais apaixonada do Brasil não vou me acostumar você vai ter que escolher pois o jeito que está é que você pode acabar sozinho mas se quiser me amar não te divino com ninguém nessa história não dá de além não dá não dá não dá não dá tuas paixões dois amores é loucura que somente o coração pode explicar me perdoe é que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar de jeito não eu te amo mas a vez não rola não com as paixões dois amores é loucura que somente o coração pode explicar me perdoe é que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar de jeito não eu te amo mas a vez não rola não não rola não vamos lá essa moçada baby bom pra vocês vambora Maricela Sari só você sabe me fazer mulher só você faz tudo o que eu quiser só você entende o meu coração este meu corpo de tesão vem amor pra mim eu estou aqui a te esperar quando sonhei com você estava no quarto tão só estava tão linda vestida naquele baby bom que nem o amor é que há de mel que sou só em você amor eu te quero preciso desse teu prazer eu fico toda molhada se juro pico ao meu fim eu fico arrepiada e quando você você pode me eu fico toda molhada eu fico arrepiada eu fico arrepiada gostoso só 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 de bebidão nem minha boca de mel pensando só em você vamos mostrar aqui que essa galera gostosa sabe cantar com a gente bracinho lá em cima já tô levando eu quero ouvir e quando você toca em mim eu fico toda molhada te juro pico ao meu fim eu fico arrepiada e quando você você toca em mim eu fico toda molhada te juro pico ao meu fim eu fico arrepiada chorando eu fiquei quando me deixou estou com frio e preciso desse amor seu amor é o sol sem ele eu não vivo vem amor tu és meu paraíso eu parei de viver não vivo sem você fica comigo agora é só parar pra pensar e se preparar pra amar a vida é assim chorando eu fiquei quando me deixou estou com frio e preciso desse amor seu amor seu amor é o sol e sem ele eu não vivo vem amor tu és meu paraíso eu parei de viver não vivo sem você fica comigo fica comigo agora é só parar agora é só parar pra pensar e se preparar e se preparar e se preparar para amar a vida é assim ao vivo e se preparar seu amor é o sol e sem ele eu não vivo vem amor vem amor tu és meu paraíso eu parei de viver não vivo sem você fica comigo fica comigo agora é só parar pra pensar e se preparar e se preparar e se preparar para amar a vida é assim certos dias o vento traz o teu cheiro eu me levanto da cama assustada lá pelas turcas da madrugada com gosto amargo na boca é aquele amargo da saudade que perturba tira o sono que não passa não passa para eu não vou suportar toda essa barra meu coração um dia eu deixo esparar preciso de ter essa noite não importa a hora a não enlouquecer remarca aonde eu vou te ver quem sabe no mesmo lugar aonde a gente ia sempre se amar repartindo o mesmo leção sentindo a luz do sol tocando a alma será que é difícil entender parece mágica essa paixão pra sempre pra sempre eu serei a sua amada calcinha preta pra você ouvir dançar dançar e se apaixonar ao vivo calcinha preta eu quero ouvir quem sabe no mesmo lugar aonde a gente ia sempre se amar repartindo o mesmo leção repartindo o mesmo leção e o mar o sol o sol e o amanhecer nada conseguirá mudar as nossas vidas as nossas vidas foram trazidas mas sempre eu serei a sua amada e sempre eu serei o seu amor manda a calcinha preta declara seu amor e vira manchete de jornais é o que você vai ouvir agora calcinha preta eu faço tudo por você ponho um anúncio na TV me mostro o meu coração pra todo mundo ver porque eu amo amo você pare de dizer que não me ama que não vai voltar que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração e não tá nem aí pra mim com quem eu saio que eu faço com quem fico que eu posso até me matar não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que recamos juntos já morreram no nosso jardim pois eu te digo não desisto você sabe muito bem que sou capaz de até mais com o modo de girar pra te reconquistar na rua de super-herói amor vou te mostrar pelo que penso for pra resgatar o seu amor eu faço tudo por você ponho um anúncio na TV mostro o meu coração pra todo mundo ver eu não desistirei jamais viro mais a ti do jamais eu vou fazer de tudo pra não te perder porque eu amo eu vou fazer de tudo eu vou fazer de tudo com quem fico que eu posso até me matar não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que recamos juntos já morreram no nosso jardim pois eu te digo não desisto você sabe muito bem que sou capaz de até parar o mundo de girar pra te reconquistar a rua de super-herói amor eu vou te mostrar eu faço tudo por você todo mundo com o bracinho lá em cima cadê a mãozinha? balança a mãozinha e bate bate eu não desistirei jamais eu faço tudo por você ponho o anúncio na TV e mostro o meu coração eu não desistirei jamais viro a bochete dos jornais eu vou fazer de tudo pra não te perder porque eu amo você amo você legal gente pra vocês sucesso ao vivo essa vai pra vocês galera da boa forma estou no celular falando de um bar bebi todas pra poder ligar perdi um grande amor não sei o que fazer amigo logo tô me quer pra te dizer mandar um recado e um beijo meu sei que ela não perdeu o programa seu mas ela não atende se eu te ligar só tem esse jeito dela me escutar vai locutor diga por favor eu estou apaixonado louco de amor diga por favor fala aí no ar não sei viver sem ela tem um cara aqui louco alucinado de desejo diz a ela que eu só quero mais do meu teclados calcinha preta calcinha preta dar um recado um recado e um beijo meu sei que ela não perdeu o programa seu mas ela não atende se eu te ligar só tem esse jeito dela me escutar vai locutor vai locutor diga por favor que eu estou apaixonado louco de amor diga por favor fala aí no ar não sei viver sem ela tem um cara aqui louco alucinado de desejo diz a ela que eu só quero mais do meu vai locutor diz por favor que eu estou apaixonado louco de amor diga por favor fala aí no ar não sei viver sem ela tem um cara aqui louco alucinado de desejo diz a ela que eu só quero mais do meu diz a ela que eu só quero mais um beijo diz a ela que eu só quero mais do meu sucessos pra vocês e o Brasil canta amou demais lembrou dos momentos que te amei demais foi assim só nós dois na praia e eu me perdi louca por ti foi amor demais louca por ti pra você se apaixonar e eu me perdi amou demais amou demais amou demais amou demais lembrou dos momentos que te amei demais foi assim só nós dois na praia E eu me perdi Louca por si Foi amor de mais louca por si Louca por si Foi amor de mais louca por si Aqui no seu coração vai aprender o que é paixão Porque a moçada é sofrer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Não se apregar Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Sobe, 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 sobe Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa que eu tivesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que fiz assim Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Ao vivo Cadê o grito da galera Bem gente Foi um prazer enorme Nós que fazemos parte dessa família maravilhosa Que vocês curtem tanto A gente vai embora Mas com certeza A gente volta em outro dia Cantando muito mais pra vocês Obrigada a todos